O que é isso? Que a gente se encontrar na fila do cinema Tanto lugar no mundo e onde viemos para O quase pedindo ela pra voltar Cê tá doida, ela tá linda Tá aí a prova, sacanagem, Deus castiga Tá cinco quilos mais magra, tá curtindo com as amigas Só tá pensando nela, tá de bem com a vida Cê tá doida, ela tá linda Tá aí a prova, sacanagem, Deus castiga Eu terminei pensando que tava por cima Mas só cê vir pra aumentar sua autoestima Cê tá doida, ela tá linda Que coincidência a gente se encontrar na fila do cinema Tanto lugar no mundo e onde viemos para Tô quase pedindo ela pra voltar Cê tá doida, ela tá linda Tá aí a prova, sacanagem, Deus castiga Tá cinco quilos mais magra, tá curtindo com as amigas Só tá pensando nela, tá de bem com as amigas Cê tá doida, ela tá linda Cê tá doida, ela tá linda Tá aí a prova, sacanagem, Deus castiga Tá cinco quilos mais magra, tá curtindo com as amigas Só tá pensando nela, tá de bem com as amigas Só tá pensando nela, tá de bem com a vida Cê tá doida, ela tá linda Tá aí a prova, sacanagem, Deus castiga Eu terminei pensando que tava por cima Mas só cê vir pra aumentar sua autoestima Cê tá doida, ela tá linda Eu terminei pensando que tava por cima Cê tá doida, ela tá linda Cê tá doida, ela tá linda